Olá família querida, seja bem-vindo aqui. Família, hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o caso da Mariana Ferrer, aquela moça de 21 anos que foi estuprada, tá dando o que falar aquele julgamento. Eu quero iniciar esse vídeo primeiro pedindo pra que, solicitando, fazendo um apelo ao judiciário do Paraná, que esse julgamento seja nulo, anulado, por tudo que aconteceu que envolvesse o julgamento. Pra o bem da justiça brasileira, tem que ser anulado esse julgamento. Porque essa moça, essa Mariana, ela foi violentada, não só foi uma vez, foi duas vezes, ela foi violentada pelo empresário, estuprador, bandido, cafajeste, Gastão da Rosa Filho, e posteriormente foi violentada pelo Judiciário Brasileiro, pelo Ministério Público Brasileiro. Nós não podemos deixar isso do jeito que está. Temos que revogar, anular esse processo, que na verdade, esse julgamento, que na verdade não foi um julgamento, foi um linchamento contra essa moça, como se não bastasse o que ela já passou na mão desse cafajeste bandido, ainda foi linchada, literalmente, pelo juiz do caso, o doutor Rodson, Rodson Marcos, e pelo advogado da parte contrária desse caso. O que me chama a atenção aqui é o Ministério Público, o promotor desse caso. Que, entre outras palavras, realmente como apareceu na televisão, ele não falou que estupro foi culposo. Não falou diretamente. Mas ele induziu o povo que esse estupro não foi doloso. Se não foi doloso, pô, foi culposo. Eu não sei o que se passou na cabeça desse promotor pedir a absolvição desse bandido, desse gastão, desse empresário que molestou essa jovem de 21 anos. Tinha sangue na roupa da moça, que foi violentada. Tinha vestígio de esperma desse cafajeste. E o promotor ainda queria, mas que prova? Provas técnicas. Estava anexada ao processo. E o promotor veio com essa conversa, que não era prova suficiente para condenar o estuprador. Isso incentiva a prática desse crime. E o advogado de defesa do estuprador, por sua vez... Doutor, com todo respeito, doutor. Doutor advogado, com todo respeito. Eu aconselho o senhor voltar imediatamente para a academia. O senhor agiu como se o senhor fizesse parte do processo. Em que instituição o senhor estudou processo penal? O senhor agiu como se fizesse parte do processo. Nós sabemos que o advogado e o juiz e o promotor não faz parte do processo. Quem faz parte do processo é o autor da denúncia e o réu da denúncia. Que está sendo denunciado. O senhor agiu com parte do processo. Com todo respeito que eu tenho ao doutor advogado. Volte imediatamente para a academia. Volte a estudar o processo penal. O senhor agiu como um leigo. Por interesse próprio. E sabemos que não temos que atuar em processo algum dessa forma que o senhor atuou. Agora fica aqui o meu apelo para a OAB. Para a comissão de ética da OAB. A imagem da OAB no Brasil já está arranhada. E com o fato desse, se não for tomada as devidas medidas legais contra o doutor advogado, Vamos estar jogando o nome da advocacia no lixo. Tem que haver investigação. É punição. É um ato passivo de punabilidade. O ato do doutor advogado desse caso. O ministério público, também por sua vez, tem que investigar o comportamento desse promotor. Promotor, ele é pago pelo público, pelas pessoas, pela sociedade, pelos cidadãos desse país. Para acusar o réu. Não é a vítima. E foi feito tudo ao contrário. Tudo louco. Nunca vi uma audiência como essa. E o promotor, por sua vez, criou uma nova doutrina. Doutor, promotor, o senhor já viu estupro. Um bandido cometeu estupro sem a intenção de estuprar a mulher. Não. E como o senhor deduz que isso foi um estupro culposo e não doloso? Eu duvido. Eu queria ver se fosse uma filha, um aparente sua, se o senhor ia ter essa visão desse caso. Duvido. E o juiz, por sua vez, não se posicionou como magistrado. Viu a vítima sofrendo aquela violência verbal e ficou assistindo de camarote como se fosse um jogo ou um teatro que ele estivesse assistindo. Não se posicionou. E o advogado da vítima também não pediu pela ordem. Foi uma sequência de erro incrível que eu acredito que nenhum estudante de direito nos primeiros semestres não descobriu essas falhas. incrível. Isso não foi um julgamento, isso foi um linchamento contra essa moça. Então, eu peço carecidamente, encarecidamente, que a OAB, a comissão de ética da OAB, que sabemos se está aí. O doutor advogado violou o código de ética. Tem que ser punido, sim. Eu peço que o Conselho Nacional de Justiça também instaure o inquérito para apurar a responsabilidade do magistrado do juiz. É o Meritíssimo Rodson. E para o estuprador, o bandido, o cafajesto e o fora da lei, esse gestão da Rosa Filho. Esse caso, esse julgamento tem que ser anulado imediatamente pelo CNJ. Porque foi uma patifaria que fizeram com essa moça. Foi uma maldade sem tamanho. A pessoa já foi vítima. Procura ter seu direito reservado. Que o criminoso responda pelos seus atos. E as crachadas do jeito que foi por todos que se encontravam ali naquela audiência. É um absurdo. É um absurdo. Eu não posso aceitar. Eu não quero aceitar. Isso tem que ter uma correção imediatamente. Esse vagabundo desse estuprador não pode ficar não a boa como se não tivesse cometido crime algum. Então fica aqui a minha revolta, o meu repúdio para o promotor do caso, para o doutor advogado desse bandido e para o juiz. Fica aqui registrado o meu repúdio contra esse circo que foi formado em cima da dor dessa jovem que foi violentada, repito, duas vezes. uma vítima de estupro quando procura um judiciário ela vai pedindo ela está pedindo socorro e ela não foi socorrida. Ela foi violentada novamente. Eu não posso aceitar isso. Nenhum cidadão de bem nesse país tem que aceitar isso como se fosse uma coisa normal porque isso não é normal. eu vou encerrar esse vídeo para não perder minha razão. Agora antes de encerrar esse vídeo eu vou deixar um recado para o estuprador bandido cafajesto e o gastão da Rosa Filho. Não desliga essa câmera agora não, por favor. Eu quero falar direto para esse cafajesto aí. Não desliga não. Para o estuprador bandido cafajesto. Vou até chegar mais perto da câmera para falar direto para você. olha gastão vagabundo estuplador você tem muita sorte mas muita sorte mesmo você tem e vou te mostrar porque você tem sorte. Vou te falar sabe por que você tem sorte? Porque não é uma parente minha. Porque se fosse uma parente minha eu tenho certeza certeza que você ia pedir ao juiz para ficar preso. Entenda você como quiser. Seria melhor para você pedir para que fosse preso do que ficar solto. Seu vagabundo. eu quero eu quero deixar aqui também um recado para o o meritíssimo Robson esse promotor também que é outro da mesma panela que eu não sei que intenção esse cara teve de fazer essa barbeiragem aí. Não posso acreditar um cara que estudou tanto fazer uma barbeiragem dessa. Queria ver se essa moça fosse parente de um de vocês aí desse julgamento dessa armação que fizeram contra essa moça. Se esse bandido ia ser absolvido. O meu pedido aqui é anula esse julgamento. Eu peço ao Conselho Nacional de Justiça por favor anula esse julgamento para não jogar na lama na lata do lixo novamente a área jurídica desse país. Vamos corrigir o erro que foi cometido. Quem deve tem que pagar. Não pode ficar isento de responsabilidade como esse bandido desse estuprador fez não. Então fica aqui o recado para vocês e olha de coração se vocês agirem com dignidade haverá um canalha menos.